E aí beleza galera, faz muito tempo que eu não volto aqui, e eu vim aqui voltar a gravar e tal, e eu dei uma jogatina tipo umas meia hora mais ou menos e gravei algumas partidas pra vocês. Essa primeira partida vai ser em Idios, onde eu começo de fase, depois eu mudo pra... o Idome Makeup tá pegado, eu não joguei muito bem, mas já é um bom começo porque eu vou voltar a gravar pra vocês, entendeu, agora eu tô com uma bloca de vídeo melhor, mês que vem eu vou trocar meu processador, e vou voltar a gravar, mas é isso aí, aproveitem o vídeo, até mais. Olha, e você esperou por mim, véi? Não espero, o importante é pegar o povo de trouxa ali, eu tentando chegar na ponta, olha. Aí vai lá, e você é o primeiro a morrer, véi. Eu queria pegar o povo fora do cenário, mas ninguém apareceu! Ai caralho. Não, McCree, McCree não, McCree malvado, McCree malvado, opa. Caralho. Meu Deus, eu saí vivo, meu Deus, eu saí vivo, meu Deus, eu gravei isso, meu Deus, eu saí vivo. Ah, não, 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 não. Será que tá ativo mesmo? Caralho, esse rodeo log levantou a pão... Opa, fião. Vai nem mim mesmo. Ai caralho. Nossa, quase me explodi agora, meu Deus do céu. É sério, quase me explodi agora. Eu tô aqui tomando tiro. O importante é jogar tiro, não é mesmo? Eu não tinha visto esse McCree até ele me atirando, meu Deus do céu. Sai, filha da puta. Ah, tá. Peso de vida. Ativo E aí. Volume máximo. É só o tu, só pra ser ativo do máximo. Aumento o volume. Aumento o compasso. Oh, rola o que aí, gente. Vamos lá, tudo pro coletivo, bora. E o tu... Nós... Explode ela. Vem, Rai-Hart. Ai, peguei. Era a minha kill. Não era, não. O importante é que matou, não é mesmo? Acompanhe a batida. Ah, eu te empurrava, na moral. Sim, sim, sim. Padrão de kill. Sou mesmo. O importante é o quê? Roubar a kill, não é mesmo? Eu salvei muito azar agora, velho. O Rai-Hart vai lá pra fora. Aí eu empurrei ele pra parede. Ah, isso deu vários anos, não. Ah, ela saiu viva. O importante é isso. Será que saiu viva mesmo? Será que ela não morreu por dentro? Eu não sei, mas... O... Kimen morreu. Me-Kim. Kimen. Que pode Kimen? Kimen. Ai, cara. Então, tem uma Widow lá que é boa de mira. Cadê ela? Não vi até agora. Ela tem uma Vodrigão. Se ela não tivesse boa mira com o Golden Gun também. Ai. Nem vi, só tomei. Ela ficou com raiva pro momento que eu tô de fire e eu pego o Iroh. Nossa, sua voz tá travando todinha. Eu corri! Sua voz tá travando toda. Alô? Oi? Só voz tá travando. Meu finge subiu pra mim. Meu finge subiu pra mil. E hoje tava andando sozinho. Era eu morri. É porque o jogo sabe em sua posição, entendeu? Você tem que morrer. Nossa, mas que eu te boto, hein, amigo? Não, não. Eu não. Pra que esse coloque assim? Só pra não ficar sem o... Só pra não ficar sem o... Só pra não ficar sem o cara. O que eu fazendo aqui? Oi. Pra que essa justiça aqui sim, cara? A justiça vem dos lados! Meu Deus, sobreviva, amigo, amigo. Amigo, sobreviva. Sério, eu sobrevivo. Agora eu faço o sexto, peraí. O que que for franço? Ninguém precisa saber. Olha o que você fazê. Olha o que você fazê. Peraí, a Athena falou. Ela falou. Dá licença, eu tenho coisa pra fazer aqui. Tem mais coisa pra fazer. Quer que tá acontecendo comigo? Meu Deus! Anda agachado aí. Anda agachado. É muito bom. Na minha skin que ele tem um sorriso do Frog. É muito bom, velho. Ele andou assim. Tipo, ele tá sempre sorrindo, entendeu? É tipo, muito creepy. Ah, muito bom. Eu tô... Ele tá triste por dentro. Caralho? Caralho, caralho! Tu já morreu? Aham. A Vitor me deu os dois tiros e eu me atirei sem querer. Vou trocar por Vitor pra ver se pegou ela. Uma morte. O objetivo está agir. Matei o... Tron está no soco. Será que matou mesmo? E se você não matou ele? Matei um. Os todos dizem que eu matei. Nossa, mas tem um... Por que existe postes nesse mundo, hein? Matei o Worldlogger. Estou pegando um objetivo. O que é um pedaço? Me diga aí por que existem postes nesse mundo. Não deixem eles podem as mãos no objetivo. Meu Deus do céu. Entendi, mas foi uma bosta. Não queria ter entendido não. Você queria sim. Não foi o que você queria. Ai, meu Deus do céu. Essa Wither é muito boa. Meu Deus do céu. Eu matei um cara no veneno. Eu matei um cara no veneno, velho. Você está de Wither também? Uhum, eu truquei para pegar ela. Quem nunca trocou de personagem para poder pegar ele? Spider-Man. Spider-Man. É só botar ela no pão na chapa, Edgar. Não! Sinto o peso do Marcelo. Marcelinho matou. E é Amador. Pega esse Wither aí, pelo amor de Deus. Nossa, matei outro. Matei outro no veneno. Bem melhor. Caralho, sou o líder. Eu só vou dizer que tá no pão na chapa. Pegou a ult. Não pegou a ult de mim. Ah, matei o trouxa do McCree Matei o trouxa Meu Deus, o que tá acontecendo nessa partida? Eu não faço ideia Serão eliminados Nossa, errei um tiro de OTA agora Caralho, time What the fuck, caralho, tá solo Minha mina tá falhando muito de Widow, meu Deus do céu Eu fiquei meia hora vivo no ponto, cadê você? Meu Deus do céu Minha mina tá muito falha Eu fiquei jogando o povo no poço, tá ligado? Nossa senhora Minha mina tá muito falha Socorro Minha mina tá falha Meu Deus do céu Eita Não, ele me matou Porque Porque é Porque é vitória Filho Vitória Caralho Eita porra A câmera desfocou toda aqui Que horror Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra